Olá meus amigos, olá minhas amigas. Mais uma vez estou aqui trazendo uma mensagem. Essa vai ser breve porque eu vou usar um vídeo, uma receita de uma muqueca maravilhosa que eu achei na internet, né? Então, conforme eu fui aprendendo, eu fui vendo que existem muitas pessoas que postam conteúdos maravilhosos e deixam na lei o Criative Commons, que você que pretender reutilizar aquele material, tem uma certa permissão, tem diversas permissões e variam, né? De acordo com as leis, mas que deixam que nós reutilizemos. Então, esse vídeo, com essa receita dessa muqueca, é uma muqueca maravilhosa. Eu gosto muito de peixe, não sei se você que está me vendo gosta. Inclusive, eu trabalho em uma casa que pouco tem peixe. O peixe que nós vendemos lá, é assim, que sempre tem, tilápia e salmão. Às vezes, colocam outros tipos de peixe. Já teve, assim, prato do dia, da semana, mas os que permanecem mesmo é o tilápia e o salmão. Mas, quando eu fazia extras, finais de semana, eu trabalhei em uma casa que tinha rodízios de frutos do mar. Dava fila na porta. E aí, quando eu terminava o expediente, eles deixavam que nós fizéssemos ali um lanche. Porque a casa ia fechar mesmo, né? Cara, mas olha, que delícia, que delícia. Peixe, quando é bem preparado, é muito gostoso. Então, eu achei essa muqueca. Toda hora que eu vou falar muqueca, vem panqueca, não é? É muqueca de peixe que essa mulher fez. E toda hora que eu estou olhando para ali, é para a tela do computador, tá? Então, está deliciosa. Ela fez, com certeza, no final de ano, porque ela fala de Revion. Mas, espero que vocês que vão ver, vão assistir, se gostarem, passem para frente, compartilhem, tá bom? Para que nós possamos... Eu sei que muqueca é um prato que muita gente conhece, mas, às vezes, eu sempre falo que você pega uma receita e dá na mão de dez cozinheiros, por exemplo, dez chefes de cozinha. Aí fala, ó, tá aí, a receita é essa. Cada um usa a sua criatividade. Com certeza, aquele prato, com aquela receita, vai ter o toque de cada um. Então, essa moça, ela ensina a fazer essa muqueca, olha, de um jeito que pode ser diferente do que você já conhece. Então, não vai te custar, você não vai perder nada em ver esse vídeo. Aí, de repente, aprender alguma coisa. Puxa, ela coloca isso, eu não colocava. Ou eu coloco isso, ela não coloca. Acorda? Então, a mensagem é essa. Aí, eu o titulo dessa forma. Garimpo da NET. Achei na NET e trouxe para você. Entendeu? Então, que você receba. Escute, veja o vídeo com toda a atenção necessária para que você possa aprender. Quer me ajudar? Tem links. Tem sempre links aí que você pode comprar produtos e me dar a comissão para que eu possa estar com a gente. E aí, eu vou te dar a comissão. Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui em Florianópolis, no nosso estúdio de verão. Hoje a gente vai fazer uma muqueca que fica incrível e vai deixar o seu reveillon muito melhor. Muqueca é um prato que muita gente acha difícil de preparar. Mas é porque não sabe, é super simples, é só montar direitinho na panela que não tem erro. Então para começar, eu vou cortar meio limão e vou espremer metade no meu peixe para dar uma temperada. Vou também colocar sal no peixe e a outra metade eu vou espremer na lula. E eu vou fazer isso não é para temperar a lula, mas é para dar uma amolecida. Como o limão vai dar uma pré-cozida assim na lula, ela já vai dar uma amolecida e ela não vai ficar borrachenta. Muqueca é só dar uma esfregadinha assim para espalhar o sal e o limão, só para dar uma temperadinha. Aqui eu estou usando um peixe semelhante a garopa, mas você pode usar o peixe da sua preferência. Pode usar caçã ou o peixe que você preferir. Muqueca é só dar uma amolecida. Agora eu vou reservar o meu peixe e a minha lula e enquanto isso eu vou preparar os outros ingredientes. Então eu vou picar o meu alho e vou fatiar os outros ingredientes. A cebola, o tomate e o pimentão em rodelas de mais ou menos meio centímetro. Eu estou usando aqui o pimentão vermelho e o amarelo porque eles são mais adocicados, fica mais gostoso, combina mais com o prato. Agora que já estão todos os ingredientes picados, eu vou começar a preparar a muqueca. Então eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui na panela e vou dourar o meu alho. Depois eu vou desligar o fogo e aí eu vou montar a muqueca. Cozinhar já é uma parada que eu adoro. Agora cozinhar assim, de frente para o mar, não tem o que falar. É fantástico, é perfeito. Meu alho já deu uma douradinha, então agora eu vou tirar aqui do fogo e vou começar a montar. Agora por cima da cebola eu vou colocar uma cama de tomate também. E agora por cima dessa caminha de tomate e cebola eu vou colocar as postas do meu peixe. Por cima do meu peixe eu vou colocar as lulas. O camarão eu vou reservar para colocar só no final porque tem que ser bem rápido o cozimento dele para ficar gostoso. E agora por cima da lula eu vou colocar o meu pimentão. Não se preocupe, a panela está cheia mesmo, mas isso aqui vai murchar, vai diminuir bastante. E agora eu vou colocar sal em cima para temperar e vou colocar meio copo de água mais ou menos. Eu não estou usando pimenta aqui porque aqui tem pessoas que não gostam de pimenta. Mas você pode colocar, claro, uma pimentinha aí que vai dar aquele toque especial. Galera, eu tampei a minha panela aqui e vou ligar no fogo alto até começar a ferver. Aí a gente volta aqui para dar uma olhada. Minha moqueca começou a ferver e aí eu abaixei o fogo e deixei ela cozinhando até ficar tudo molinho. Já provei a lula e a lula já está macia, então já era. Vou adicionar o camarão. E agora eu vou adicionar o leite de coco também. Isso aqui está ficando simplesmente sensacional. A hora que coloco o leite de coco para mim, esse cheiro é fantástico. E agora eu já vou adicionar também o azeite de dendê. E agora eu vou tampar a minha moqueca e vou deixar ela cozinhando mais ou menos uns 5 minutinhos. Enquanto isso eu já vou picando aqui o meu coentro. Agora eu vou desligar o fogo, vou adicionar aqui o meu coentro, vou tampar a panela e aí já era. É só servir. Galera, olha aqui. Que perdição que está essa moqueca. Eu estou servindo com um arrozinho branco. Cara, ficou sensacional. A lula está super macia. O camarão também está perfeito. O peixe está bem molinho, desfazendo. E todos esses sabores misturados. Fica um sabor muito gostoso. Experimenta fazer aí. Espero que você faça no seu Réveillon. Depois você me conta se você fizer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um feliz 2017 para todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.